Chegamos e é ao vivo pra você economizar de verdade, muito boa tarde, ó, ofertas valendo pra você até sexta-feira, tem limão como você viu, a 1,95, já já vão falar do café, vão falar do leite que tá na promoção também, tem laranja-pera 3,66 reais, você encontra aqui no central também, tem mamão formosa por 4,85, você também encontra melão amarelo por 4,88, tem tomate italiano por 5,95, a cebola nacional tá saindo por 3,88, tem berinjela por 3,77, abobrinha italiana por 2,96, mandioca por 2,55, banana nanica na promoção e muitos outros itens, viu, o pessoal forma fila no central, o bônus tá bem aqui atrás, viu, o pessoal forma fila, porque vale a pena, olha só quanta gente aproveitando, sabe por quê? Porque é o melhor, é indiscutivelmente, o menor preço está no central, vamos aproveitar esse corredor aqui das margarinas, porque eu quero dizer pra você, que você encontra sim a sua margarina na promoção, tem margarina doriana na promoção, tem margarina delicata na promoção, aproveito pra dizer que no setor de frios tem levíssimo, tem presunto, tem mortadela defumada, tem água na boca, tem bacon, tem linguiça calabresa na promoção, tem salsicha hot dog, lasanha e tem óleo na promoção também, sabe quando você vai pagar do óleo? Não sei, vou ver agora, é isso que eu gosto, 159, é tudo ao vivo, gente, a gente descobre na hora, farinha mais em conta, 3 reais e 29 centavos, farinha de trigo globo, é globo, é bom, eu gosto da globo, tem açúcar cristal, Santos Isabel, 3,49, é cristal, o refinado, 1 quilo alto alegre, 3,59, viu? Dá um pulo aqui, porque eu preciso falar também, além das farinhas, farofas, eu vou mostrar já já, tem feijão carioca a partir de 6 reais e 95 centavos, tem farinhas deliciosas da Zilio, tem feijão preto pra sua feijoada, já que tem bacon e calabresa na promoção, tem farofa da minha Zilio na promoção, tem arroz pateco, tem arroz medianeira, tem arroz gamadinho por 24 reais e 90 centavos pra você, além disso, tem leite, leite pantalate, toda a linha de leite pantalate pra você, por 3 reais e 59 centavos, tem que aproveitar o central, iguala o preço da concorrência ou vende mais barato, tem a senhorinha aqui aproveitando pra levar o pantalate, tem que aproveitar as ofertas, é assim que funciona, viu? Tem que aproveitar o que tá na oferta, não é isso? É isso, tem que aproveitar. Viu, a senhora é de Jaú? Sou de Jaú. Vem sempre no central? Sempre. Preço é bom, né? Preço é bom, é ótimo. Então tá bom. Boas com. Eu compro aqui, eu compro aqui. Ah, só aqui, isso que é cliente fiel, qual que é o nome da senhora? Maria Helena de Oliveira Santolália. Olha lá, olha lá pra todo aqui, ó, pra todo mundo ouvir a senhora. Maria Helena de Oliveira Santolália. Isso. Ó, 4 litros de leite, olha lá, aqui tá barato. Tá barato, é? Tá barato. Viu, agora eu vou contar uma história muito legal, viu, que eu fiquei sabendo, vou conversar, e aqui é tudo na surpresa. A senhora pode presenciar, esse aqui é o responsável por deixar tudo isso aqui bonito e barato. Como é que você chama, meu querido, que foi parar no México? Boa tarde. Marcelo. E o Marcelo, que é um dos colaboradores do central. A senhora gosta do pessoal que trabalha aqui no central? Tudo educado. Tudo educado, gente boa. Parece de casa, viu? Parece de casa. É que agora ele tá nervoso. Mas assim, ó, no dia a dia, no dia a dia, parece que toma café em casa. Ele vai ter uma coisa, ele vai, ele vai comigo lá, pega. É assim, aqui no central é assim. Marcelo, e aí, você é o responsável por um setor super importante, porque aqui tem muita coisa que todo mundo precisa. Tem creme de leite, tem leite condensado, os leites, obviamente. E você foi parar no México. Conte pra todos nós, estamos na central da notícia, não tem coisas ao vivo. Como é que você foi parar no México? Então, foi assim, eu já tenho amizade com uma amiga minha. Pra senhora também, boas contas. Eu tenho amizade com uma amiga lá no México, que a gente se conhece pra um certo tempo. E pra mostrar o meu trabalho, acabei mandando, enviando vídeo pra ela. Eu baixei o vídeo de vocês e mandei pra ela. Tá bom. E como é que chama a sua amiga do México? Areli. Adeli? Areli. Adê? Areli. Areli? É. É isso? Mais ou menos. Tá, tá bom. Você viu que ele defende bem a Areli. Areli? Areli. 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 Areli, um beijo pra você. Eu acho, viu, é amigo, amiga, amiga? Não, é amiga. É amiga? Ah, tá, entendi. O esposo dela também. Então, um beijo pra Areli, um abraço pro esposo dela. Porque agora, em vez de baixar o vídeo, você manda o link. Porque aí ela espalha o nosso link pro México também e vamos ficar conhecidos no México. E pra você, parabéns, obrigado por deixar tudo sempre muito organizado aqui pra todo mundo. Ó, o Pantalate tá 3,59. Pode vir todo mundo comprar. Se acabar, pode ter certeza. O Marcelo corre e vai repor tudo pra você não ficar na mão. 5,49. Abraço, viu, Marcelo? Tudo de bom pra você. Ó lá, tá atendendo. Falei que assim, ó lá. Já pedindo informação, ajudando todo mundo. O time do Central é sensacional. Você viu que tem a linha Ninho por 5,49? Tem creme de leite nesse Lê por 3,99, mas também tem o GG por 2,85. Falando em GG, deixa eu falar um negócio. Vou aproveitar, vou misturar Minas com Bahia. Mentira, é supermercado com política. Parabéns, Geraldo Briso. Parabéns atrasado, viu? O famoso GG, o GG da política do Estado, o GG da política do Brasil. É um jaoense, Geraldo Briso, que luta sempre que pode, onde pode, pelo bem de Jaú. E tem leite, creme de leite da GG por 2,85 reais. Você também encontra leite condensado frimeza por 4,59. Tem o Moça por 6,49. O suco Prats, aquele que eu tomo, tá na promoção também. Aproveite e tem café, viu? Tem café, tem café central. Café central que esse ano vai fazer 100 anos, 14,99. Vai fazer 100 anos e não deixa a gente na mão, né? Não perde na frente de todo mundo. Não, café central é bom, é o melhor. Tem café também, caboclo, por 13,98 reais. Você já deve ter visto aí. Tem cereal matinal na promoção também. Tô andando aqui, tô vendo, ó. Tem sabonete diversos na promoção. Kit com shampoo e condicionador. É, pasta de dente, escova de dente. Vou falar agora do seu... Tudo bem, Nori? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Ó, tem água sanitária na promoção 2,5 litros, R$ 5,99. Mas você encontra a partir de R$ 3,39, viu? Tem Sanol e o Kimax também. Kimax 3,25. Sanol, R$ 3,90. Tem o Casa Perfume. Isso aqui é uma maravilha, gente. É uma maravilha. R$ 3,29. Tem também a linha Comfort amaciante hipoalergênico por R$ 10,98. E o que rende 4,5 litros por R$ 19,99. Temos também o Comfort 1,5 litro, diversos tipos, por R$ 21,90. Tem o Amaciante P por R$ 8,98. Todos os tipos, 2 litros pra você. Calma que eu tô chegando a cerveja. Esqueci de contar. Cheguei no Central hoje e descobri. As cervejas estão uma maravilha, tá? Tudo cheio de etiqueta vermelha e cartaz grande. Assim como o Tixam a partir de R$ 7,99. Tem Brilhante em sachê por R$ 17,99. Mas você encontra também mais barato. Tem o Lava Roupa. Já em caixa dá Brilhante também por R$ 17,98. Tem o Tamanho Família por R$ 24,90. Como a partir de R$ 27,90. R$ 27,90. E ó, diferentemente do que você tá vendo por aí. Temos Lava Louça. Limpol por R$ 1,99. Tem de R$ 2,00? Tem de R$ 2,00. Mas tem o mais barato. Como sempre, Vivo Central, você encontra. Essas e muitas outras tantas ofertas aqui no Central. Enquanto o Lucas tá passeando, eu vou falar que tem oferta em molho de tomate predileta R$ 1,29. Maionese da Suavit R$ 4,77. Tem ketchup, mostarda, vinagre, macarrão, tipos. Todos os tipos na promoção pra você também. Tem papel higiênico. Tem refrigerantes. Temos, o que mais que eu sei que tem? Chocolate tem na promoção. Biscoitos recheados e bebidas. Chegamos nas bebidas. O Lucas tá mostrando? Continue mostrando, Lucas. Mas que eu preciso contar pro pessoal... Ó, eu sei que tem refrigerante já Uba 15 e tudo na promoção. Mas muita gente tá desprezando o preço de Coca-Cola. E eu tô vindo até aqui pra ver quanto é que tá custando a Coca-Cola. Tá vendo como vale? Vale você comprar o pack. Tá compensando o pack. Tá? R$ 15,49. Vem duas Coca-Cola e uma Sprite pra você. Vamos com as cervejas, ó. Já desde a ponta. R$ 2,79 a Petra. R$ 2,29 a Itaipava. Tem também, Vam. Tem que tomar fôlego, viu? Sub-zero, R$ 2,89. R$ 2,89. Ó, a Conte... Deixa eu frisar aqui, Lucas. Ó, a Conte tá R$ 2,69. Você comprar sozinha. Você comprar o pack com 18. Tá aqui do lado, o fardo. Já, já chega mais. Você vai pagar R$ 2,19. R$ 0,50 mais barato. Temos também a Antártica por R$ 2,89. A Skol por R$ 2,99. Tem Brahma por R$ 3,09. Porém, entretanto, Davia chega aqui porque com 18 sai por R$ 2,89. R$ 2,89. R$ 2,99. R$ 3,09. R$ 0,20 de economia por lata. Tem a Mistel 4,69. Aqui você tá vendo a Brahma Duplo Malte Tostada R$ 3,99. Tem a Brahma Duplo Malte Trigo R$ 3,99 também. Tô vendo... Deixa eu ver os packs. Aqui que eu tô vendo as diferenças de preço pra contar pra vocês. Tem a Zemba por R$ 3,49. O Spa tem R$ 3,99. Tem Heineken a partir de... Essa é a Long Neck. R$ 5,98. A lata R$ 4,99. Tem o Stellar Toa. Puri Gold, olha, menos calorias. Cerveja Purumok, que chique. Tá cada dia mais chique, né? Pra não falar mais fresco. Mas tudo bem. R$ 5,49 no detalhe do Lucas Nardo. A Stellar Toa, Puri Gold. Corona, R$ 6,19. Viu? Deixa de frescura. Compra lata. Olha a lata mais barata. R$ 5,49. Põe o limão do mesmo jeito. Queima o beiço ou qualquer coisa. Deixa eu pôr o preço aqui de volta pra todo mundo ver que tá na oferta mesmo. Além disso, vira aí pro lado, Lucas. Mostra o pessoal a linha Fit que você encontra aqui no Central. O boné é o destruidor. É impressionante a bagunça que eu faço. Gente, não consigo uma live série aqui. Você tá vendo que você encontra os produtos FITs também. Não ache que você fica na mão. Então, você que é fit, você que consome produtos veganos, pode ficar tranquilo. E aqui, ó. Tem linha de energéticos Red Bull pra você. R$ 7,49. Deixa eu ver o que ele vem escrito. Ah, as novas leis. Já obedecendo as novas leis. Ó, você pode beber à vontade, viu? Você que vai pra praia. Você que gosta de ir daqui até o litoral enchendo a cara com Red Bull. Fica à vontade. Mas tá escrito aqui que tem excesso de açúcar. Não tem problema. O importante é curtir. Viu? E você curte no Central. Você sabe disso. Porque os menores preços estão aqui. O Central iguala ou diminui os... Viu? Kit, shampoo e condicionador da seda. R$ 18,98. Tem bombom na promoção. Tem chocolate na promoção. Tem tudo na promoção. Segundo, fiquei sabendo hoje, são mais de 250 itens pra você aproveitar até sexta-feira. E viu? Tá chegando a hora, hein? Já já tem sorteio. Tá fazendo suas compras. Tá preenchendo o seu cupom fiscal ou o seu comprovante de compra. Colocando na urna pra concorrer a sorteios e pix. Porque você sabe que aqui a sua compra vira pix. A sua compra pode virar pix. E isso tudo você encontra no Central. Então faça isso. Até sexta-feira os preços estão valendo. Sexta a gente volta ao vivo pra te mostrar as ofertas no final de semana. Mas aproveite pra não ficar sem. Porque economia assim só no Central. Por isso que eu compro aqui.